Olá, eu sou a professora Aline Camacho e estou aqui para mais uma aula do Rio Educa na TV. Agora vou me autodescrever. Tenho cabelos castanhos com algumas mechas louras na altura dos ombros. Tenho olhos castanhos e sou uma mulher branca e estou vestindo uma blusa marrom. Vamos começar? A nossa aula de hoje é o nosso lugar. Na aula de hoje você fará uma viagem pela unidade federativa na qual você vive. Se você ainda não sabe o que é uma unidade federativa, aguenta aí que eu já vou te explicar. Para começar, usaremos algumas imagens de satélite para facilitar a nossa localização. Vamos lá? Vamos começar pelo planeta Terra. Nessa imagem você observa a América do Sul. E nessa parte do continente americano podemos ver o nosso país, onde está marcado em verde. O Brasil é o maior país da América do Sul e é banhado pelo Oceano Atlântico. Agora podemos observar no mapa à esquerda da tela a América do Sul mais próxima e alguns países que fazem parte dessa parte do continente. Você imagina o que significa esse pontinho azul? Acertou quem disse que é o estado do Rio de Janeiro, representado na imagem ao lado. Veja que está escrito Rio de Janeiro duas vezes. Isso acontece porque o nosso estado e a nossa cidade possuem o mesmo nome. E esse ponto em azul que você vê na imagem representa a nossa cidade. Agora que nos situamos geograficamente, vamos falar sobre a divisão de cada parte do nosso planeta? Você provavelmente já ouviu falar em fronteiras, divisas e limites. Vamos entender o que cada um quer dizer? A fronteira é utilizada para separar os países. A fronteira existe quando o limite de um território é colado ao outro. Por exemplo, a Bolívia, que está em verde bem ao centro da imagem, é um país vizinho, ou seja, faz fronteira com o Brasil, pois seus territórios se encontram. No caso das setas em vermelho, são os países que não são vizinhos do Brasil, ou seja, não fazem fronteira com o nosso país. Reparem que se estivermos no território brasileiro e quisermos ir até o Chile ou ao Equador, é necessário atravessar o território de outros países. Divisa é utilizada para mostrar a separação de outros estados. E os estados que fazem, que são vizinhos, que fazem a divisa com o estado do Rio de Janeiro, são São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Todos esses estados em amarelo fazem parte da região sudeste do Brasil. Limite é utilizado para mostrar a separação de cidades. O município do Rio de Janeiro é vizinho, ou seja, faz limite com os municípios de Duque de Caxias, Nilópolis, Nova Iguaçu e outros. Mas um detalhe muito importante, você deve estar aí se perguntando como que podemos fazer essas divisões, como essas divisões são feitas de um território para o outro. Bem, elas podem ser feitas através de paisagens naturais, como rios e montanhas, ou por construções, como pontes, estradas e viadutos. Um exemplo é a fronteira do Paraguai com o Brasil, onde existe a Ponte da Amizade. Vocês lembram que no início da aula eu fiquei de explicar o que são unidades federativas? Pois bem, unidades federativas são os estados brasileiros e cada um deles possui uma sigla. No caso do estado do Rio de Janeiro, temos a sigla RJ, que são as iniciais, o nome do nosso estado. Isso aparece muito quando temos que preencher aqueles formulários para fazer inscrição em curso ou até mesmo matrícula na escola, que a gente precisa preencher com o nosso endereço, correto? E já os municípios são unidades de menor hierarquia dentro da organização político-administrativa do país, chefiados pelos prefeitos, que exercem o poder executivo nessas unidades. Cada parte do nosso país, ou de unidades federativas, são administradas por um poder. No caso do nosso país, ele é administrado por um presidente. Cada estado é governado por um governador e cada município por um prefeito. O Brasil está dividido em cinco grandes regiões, que são o norte, o nordeste, o centro-oeste, o sudeste e o sul. E essas regiões são formadas por estados, que são no total de 26, mais o Distrito Federal, onde é a capital do nosso país, Brasília. Na capital está a sede do governo e, geralmente, a capital é escolhida em função de seu desenvolvimento econômico. No caso de Brasília, temos uma cidade planejada, ou seja, ela foi construída para exercer a função de capital. Hoje, existem mais ou menos 5.561 municípios em nosso país. Os municípios fazem parte dos estados e podem ser classificados como urbanos ou rurais, de acordo com a moradia da população. E você, ficou curioso em saber qual é o maior município e a maior cidade do Brasil? O INHAN vai contar para a gente. O maior município brasileiro é Altamira, que se situa no estado do Pará, na região norte do país. Altamira é maior até que o estado de Sergipe. Acreditam nisso? Já a maior cidade do Brasil é São Paulo, pois essa cidade é a mais populosa do país. Mas, afinal, qual é a diferença entre cidade e município? O município é a área territorial total administrada por uma prefeitura e o conjunto de vereadores. O estado é formado por vários municípios e eles possuem a sua divisa legalmente delimitada. Já a cidade é a parte mais urbanizada do município, ou seja, ao falarmos de cidade, estamos nos referindo a uma área que apresenta a grande ou média concentração de pessoas, além de ruas, bairros, escolas, entre outros. Esses locais são espaços de vivência e nós, quando nascemos, temos como primeiro lugar de vivência a nossa casa, junto de nossos familiares ou de quem cuida da gente. Conforme vamos crescendo, os espaços de vivência em nosso cotidiano vão se ampliando e a nossa cidade, o Rio de Janeiro, é repleto desses locais onde podemos conviver com outras pessoas por um curto ou longo período. Esses espaços podem ser museus, escolas, praça, praia, hospital, cinema, entre outros. E é bom lembrar que cada local tem suas regras próprias como forma de organização, como, por exemplo, numa biblioteca, no cinema ou no hospital, onde precisamos fazer silêncio. Vamos conhecer alguns espaços de vivência que fazem parte de nossa cidade um lugar tão especial? Na imagem à esquerda, temos o MAST, Museu de Astronomia e Ciências Afins, que fica no bairro de São Cristóvão, um lugar especial de vivência e de muita aprendizagem. Lá é possível observar o Sol, os planetas e conhecer muitas curiosidades sobre o Universo. A imagem da direita tem ao fundo o Museu do Amanhã e a Praça Mauá. Essa foto foi tirada do Museu de Arte do Rio, o Mar. Todos esses espaços das imagens são exemplos de lugares de vivência de nossa cidade. Então, na aula de hoje, falamos sobre as unidades político-administrativas do Brasil e os seus governantes, que são responsáveis por cada uma delas, assim como a diferença entre fronteiras, limites e divisas, e também sobre lugares de vivência de nossa cidade. A nossa aula está terminando, mas antes de ir embora, eu deixo um desafio para vocês. Utilize o nome de nossa cidade e elabore uma poesia com as suas descobertas feitas na aula de hoje. Caprício! Adorei estar com vocês na aula de hoje e espero que vocês também tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau!